Se todos os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele vai reinar pelos séculos dos séculos, chegou o tempo da ira dEle, que está distribuída em sete cálices da ira. Tem que buscar isso nos profetas, porque a questão dos cálices da ira não se originou no Apocalipse. Está nos profetas. Então, realmente, se cumpriu o mistério de Deus. Agora, o mistério de Deus envolve mais coisas, envolve muito mais que isso. Vocês conseguirem entender até aqui? Deu para entender o que eu quis explicar até aqui? Esse foi um ponto da explicação. Eu fiz umas anotações aqui. Elas são interessantes. Eu vou usá-las, porque às vezes eu não uso as anotações que eu fiz. Mas a gente tem que voltar em Apocalipse 10. Lembra do contexto de Apocalipse 10? Já havia tocado seis trombetas, tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. Verso 6. Agora eu vou acrescentar detalhes. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra e o mar, que não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando este tivesse para tocar a sua trombeta, que é a sétima, se cumpre o mistério de Deus. Como anunciou aos seus servos os profetas? Aqui tem três perguntas. Eu vou até usar elas. Talvez tenha até mais. Mas eu separei três. Pergunta número um. Qual é esse mistério que tem que se cumprir? Pergunta número dois. Por que está no singular? Não é uma pergunta tão interessante, mas realmente a pergunta está no singular. E não fala os mistérios de Deus. Terceira pergunta. Eu coloquei aqui. Não é uma pergunta, né? É uma observação. Observe que diz que esses mistérios se encontram nos profetas. E realmente, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Paulo entendeu isso e Paulo anunciou coisas relacionadas a isso. Paulo não era um profeta? Era profeta. É o que profetiza. Paulo era um profeta. Não era um servo de Deus? Era. E Paulo anunciou a vinda de Cristo, a ressurreição da igreja, no ressoar da última trombeta. Olha só como bate. Aí alguns irmãos vão dizer, mas Paulo não leu o Apocalipse. A última trombeta do apóstolo Paulo não tem nada a ver com a última trombeta de Apocalipse. Mas Paulo não precisou de ler Apocalipse para entender essas coisas. Porque a última trombeta já está testemunhada nas festas. Se você prestar atenção, você vai entender isso. E a última trombeta... Paulo entendeu. A última trombeta convoca o povo para a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, nos profetas, já é uma representação do milênio. E antes de acontecer o milênio, Paulo sabia que o chifre pequeno tinha que se levantar. Ali assumiu o reino com os dez chifres, fazer guerra contra o povo de Deus. Para depois de três tempos e meio, vinha um ancião de dias. E não antes disso. Baseado em tudo isso, ele escreveu 2ª Testemunicenses, capítulo 2. E muitas pessoas acabam torcendo o capítulo por não conhecer de onde Paulo tira certas afirmações, de onde Paulo tira certos ensinos. Mas Paulo entendeu tudo isso daqui. Então, se Deus disse que no toque da última trombeta vai se cumprir os seus mistérios anunciados aos servos e aos profetas, Então, os mistérios estão escritos nos profetas. E eu já vou citar um logo de cara, que é o que começa a aparecer aqui frequentemente. Profeta Daniel. Daniel 2, verso 18. Vou ler diretamente o verso. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Olha a palavra. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui vocês sabem o que aconteceu, né? Nabucodonosor queria porque queria entender o sonho. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Você vê que Daniel está falando do mistério de Deus. É um mistério que é de Deus. Foi Deus que formou o modelo da estátua, representou os reinos, designou tudo como iria ser. É ele que estabelece os reis e remove os reis. Até que ele estabelece o reino eterno, o reino dele, que é a pedra. Então é o mistério de Deus. Está vendo? E foi anunciado a Daniel, que é um sérvio e um profeta. Daniel 2, verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem relatar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Uma palavra-chave. Agora o verso 47. Olha o testemunho de Nabucodonosor. Daniel está no tempo da Babilônia e apareceu a palavra mistério. Agora olha para Daniel 4, verso 30, verso 29. Ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia, Nabucodonosor, passeando. Isso está conectado com o que a gente acabou de ler. Com aquele mistério que Deus revelou para Nabucodonosor. Falou o rei e disse. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder, para a majestade da minha glória? Olha só a boca arrogante dele. Grande Babilônia. Apareceu a palavra mistério e apareceu a palavra grande Babilônia. Esse contexto todo, incluindo o que aconteceu no capítulo 3 de Daniel, que é uma revelação do que vai acontecer no futuro, está aparecendo lá em Apocalipse 17. Uma mulher que tem na testa escrito mistério e ela é a grande Babilônia. Você sabe que a grande Babilônia, hoje, é o atual Iraque. Não estou falando que o mistério da mulher, a grande Babilônia, se restringe ali ao Iraque. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a Babilônia geográfica está ali no Iraque. E a mulher é chamada de grande Babilônia e está escrito mistério. Agora, mais algumas perguntas. Por que está escrito mistério na testa dela? Porque aquilo ali é um mistério de Deus. Foi Deus que desenhou a mulher, representando as coisas. Foi Deus que desenhou a besta. Porque a mulher está sentada em cima da besta. Então, a besta faz parte do mistério. Então, aquilo ali é um mistério de Deus. Que deve-se cumprir tudinho quando tocar a última trombeta. Então, a palavra mistério de Apocalipse capítulo 10 está conectado com o mistério de Apocalipse 17. Porque em Apocalipse 10 toca a última trombeta. Ou seja, fala que não haverá mais tempo quando tocar a última trombeta. Porque acaba os três tempos e meio. Em Apocalipse 11, tocando a última trombeta, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer que a prostituta perde o seu poder e a autoridade. Ela não vai mais se embriagar com o sangue dos santos. Os dez chifres que estão na besta, eles vão perder a autoridade do reino. A besta também. Por isso também que ali aparece a palavra mistério. Para conectar esses pontos. E acredita que a gente vai ter que voltar em Apocalipse 10 de novo? Eu falo para você, ali é muito profundo, irmãos. O Apocalipse 10 é um capítulo chave. Eu estudo Apocalipse 10 há anos. E mesmo assim, quando eu olho para ele hoje, eu vejo coisas novas. Então, a gente vai ter que voltar em Apocalipse 10. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Como ele anunciou, sou servo dos profetas. Então, eu já mostrei em Daniel 2, que tem ali um anúncio do mistério de Deus. diretamente para Daniel. Mas Daniel, você já assistiu meus vídeos, onde eu falo de Abacuque, Miqueias, Naum, Sofonias, Obadias? Todos esses profetas estão ligados com Daniel. Zacarias está intimamente ligado, tanto na Antiga Aliança como na Nova. Também estou preparando um estudo de Zacarias. Eu já tenho um das duas testemunhas falando de Zacarias. Seria bom você assistir esse também. Eu vou tentar deixar o link para você nesse vídeo. Mas o estudo que eu estou fazendo agora tem mais atalhos, tem mais informações, tem mais conexões. O estudo que eu estou bolando para fazer. Eu estou primeiro colocando ele num mapa mental, para depois eu gravar. Então, envolve todos esses profetas. Embora eu destaquei Daniel, Daniel, ele precisa do livro da lei, ele precisa dos demais profetas. Então, tem profetas que estão intimamente ligados com Daniel. Então, por isso que Deus diz, vai se cumprir o mistério dele, anunciado aos seus servos, os profetas. Então, no verso 7, diz que os profetas contêm esse mistério de Deus. Que foi anunciado aos servos e os profetas. Contém isso. E Paulo conhecia esses mistérios. Tanto é que ele fala de mistério nas suas cartas. Então, Deus vai acrescentar detalhes aqui. No mesmo capítulo, contexto imediato. Não há texto sem conexão. Ainda que a gente não entenda, por que Deus falou isso após ter falado isso? Ainda que a gente não entenda ali, na primeira, segunda, terceira leitura. Na revelação que Deus vai nos dando pelo Espírito Santo, nós vamos entendendo. Logo após Deus ter falado que nos dias da volta do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Deus se interessou em mostrar isso para João. A voz que eu ouvi do céu, voltou a falar comigo. Vai, toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, Deus quis mostrar para João o anjo levantando a mão. Jurando por aquele que vive para todos sempre, criando todas aquelas conexões que a gente falou. E falar da última trombeta, que vai se cumprir o mistério de Deus. Aí veio a voz para João. Vai, João. Toma o livro que está na mão do homem. Come. Na mão do homem não. Na mão do anjo. Come o livro. Por quê? Porque há conexões com os mistérios de Deus, anunciados aos servos, aos profetas. Há conexões. Aí João foi, pediu o livro, comeu. Quando João comeu o livro, a sua boca era doce como mel. Mas no ventre ficou amargo. Presta atenção. Esse livrinho aberto, ele é o livro de sete selos, com todos os selos abertos. Porque o livro de sete selos contém toda a revelação de Deus. Tem a história de toda a humanidade nesse livrinho. De todos os pontos mais importantes da história da criação do mundo. Está nesse livrinho de sete selos. Por isso o sete. Para fazer uma alusão aos sete dias da criação, que representam sete milênios. Então, um livro, desse lado de sete selos, contém toda a revelação de Deus. Porém, os eventos começam a se desenrolar nos últimos sete anos. É assim que eu vejo o paralelo do livro de sete selos com as sete trombetas. E quando toca a última trombeta, se cumpre tudo. Então, por que Deus mandou o João comer o livro? Comer o livro, irmãos, significa estudar tudo da palavra de Deus. Você comer, se alimentar da palavra de Deus. E o Apocalipse tem a função de juntar todos os profetas com a lei. Somar tudo e trazer aquela revelação. Comer significa isso. E quando você come, você se alimenta da palavra. Agora, você acaba sendo entendido dos tempos, das épocas, das obras de Deus. De tudo que Cristo fez. E quando você anuncia isso, é doce. A palavra de Deus é doce como mel. Mas quando chegar o tempo dessas coisas começarem a acontecer. Por exemplo, o toque das trombetas. Os castigos que Deus vai enviar na terra. Quando se levantar o falso profeta. E começar a enganar milhares e milhares de pessoas. Começar a seduzir. Quando o diabo tiver autoridade. Agora mesmo, já estão acontecendo coisas. Que nós estamos profetizando, falando. E admirados. Falando, meu Deus, como a palavra de Deus profetizou tudo minuciosamente. Como a palavra de Deus profetizou tudo nos detalhes. Nos mínimos detalhes. Enquanto a gente fala, a gente fica admirado com a palavra de Deus. E é doce. Mas, e os acontecimentos? É amargo. Chega no ventre. Fica amargo. Então, é a mesma coisa que você comer um alimento. E aí ele vai processando. Quando chega no estômago. É o que Deus quer dizer. Profetizar vai ser doce como mel. Mas, quando começar a acontecer, vai ser amargo. E as coisas que João profetizou. São coisas relacionadas ao dia do Senhor. E diz a palavra de Deus. Que amargo é o dia do Senhor. Eu não vou abrir a palavra aqui para ganhar tempo. Mas, procura no profeta. Amargo é o dia do Senhor. Se eu não me engano, está em Amós. E o dia do Senhor está sendo profetizado aqui. E no Apocalipse 1, João foi arrebatado no dia do Senhor. E aí eu vou ler mais um texto-chave. É um texto que fecha o Apocalipse 10. Se você entende esse texto. Você entende tudo o que foi falado antes. E tudo o que vai ser falado depois. Mas, esse texto é um texto-chave mesmo, irmãos. Grava esse texto no coração. Lembra? Verso 7. Levantou a mão. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Que não haveria mais tempo. Então, ligou com Daniel 12. Levantou a mão. Jurou, etc, etc. Daniel 12, dos três tempos e meio, faz conexão com Daniel 7. E Daniel 7 faz conexão com Daniel 2. Então, é um mistério. Grande Babilônia. Lembra? Contextualiza tudo isso. Aí, logo após Deus ter falado que na sétima trombeta se cumpre isso. E a gente lê o toque da sétima trombeta. Os veintos do mundo passam a ser do nosso Senhor Jesus. Estou buscando de novo o contexto. É chato, mas vale a pena. Aí, João escuta uma voz e fala. João, pega o livro. Vai, come. Come esse livro. Porque Deus ia fazer ser doce como mel. Mas chegar no ventre, ficar amargo. Aí sim, logo após ter ficado amargo no ventre, olha o que é dito. Então, me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos, línguas, nações e reis. Perguntas. Profetizar outra vez o quê? Agora vamos conectar os pontos. Profetizar outra vez o que foi anunciado aos servos dos profetas. Porque agora, quando começar, quando João começar a profetizar outra vez, não é João que vai profetizar. É Deus que vai dar a profecia para João. Aí vocês vão entender que tudo que foi profetizado nos profetas, os servos de Deus, ainda falta se cumprir. Muitas coisas a respeito da vinda, falta se cumprir. Então, vai ser profetizado outra vez e a partir de agora, Apocalipse 11, 12 e 13, vai começar a aparecer sonhos de Daniel, visões de Zacarias. Vai começar a aparecer tudo de novo, profecias que já foram profetizadas, mas não tiveram o seu cumprimento. E sabe por quê? Por causa da última semana, irmãos. Lembra que nós estamos lendo aqui sobre os três tempos e meio, sobre a última semana. Como a última semana não se cumpriu, está para o final, e isso é claro como água da rocha na palavra, criou-se um mistério. Como a última semana não se cumpriu, criou-se um mistério, que é o mistério de Deus. E todos esses eventos, grande Babilônia, mistério, falso profeta, besta, dominando os reis, dominando os dez reis, que vai dominar o mundo. Tudo isso vai se desenrolar no final, na última semana. Então, criou-se um mistério, e esse mistério vai ser resolvido quando acabar a última semana, ou seja, quando tocar a última trombeta. Por isso que em Apocalipse 11, Deus vai falar dos três dias e meio, não é nem três dias, nem quatro, é três e meio. E aí as duas testemunhas ressuscitam. Por isso, em Apocalipse 12, acrescentando detalhes sobre Apocalipse 11, Deus vai falar de tempo, tempos e metade de um tempo. E acrescentando detalhes sobre Apocalipse 12, em Apocalipse 13, vai aparecer a besta, reinando, quarenta e dois meses. E aí vem o Apocalipse 17 com o desfecho de toda a explicação relacionadas a reino. Quem é que profetiza outra vez? As sete igrejas. Toda essa profecia foi parar nas mãos das sete igrejas, que fala a respeito da plenitude do povo de Deus. E essa profecia hoje está em nossas mãos. Importa que a gente coma esse livro. Importa que a gente profetize tudo isso. Agora nós vamos começar a ligar todos os textos e contextos. Nós vamos profetizar e os eventos vão se desenrolar diante dos nossos olhos. E já está acontecendo, olha o cenário do mundo. Se montando, se remontando, conforme foi dito na estátua, conforme foi dito nos quatro animais. Então, irmãos, esse vídeo eu vou parar por aqui. Bateria já está acabando. Bateria ali do gravador também já era. Esse vídeo eu vou parar aqui. Deu para entender boa parte, não deu? Nos próximos vídeos, que vai ser continuação desse, eu vou falar, eu vou mostrar para vocês como em Daniel 11 começa a ser profetizado outra vez. Aí vai aparecer visão de Daniel, vai aparecer visão de Zacarias. É claro que alguns aspectos da visão de Zacarias já apareceram em Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Mas agora Deus vai começar a cruzar as visões de Daniel com as visões de Zacarias. Em Apocalipse 11 mesmo, vai começar a aparecer aspectos de Daniel 8, que é o santuário de Deus sendo pisado. Vai falar a respeito das festas. Ou seja, profetizar outra vez todas as coisas que já estavam profetizadas antes, mas que não tiveram o seu pleno cumprimento. Eu sou Luiz do canal Reino Eterno. Curta esse vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e por favor se inscreva em meu canal. Música Música Amém.